Quer dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático, que eu adoro receber você aqui. Obrigado, amiga. E eu, assim, me considero sua amiga e quero muito te receber mais vezes aqui. E se eu tivesse, assim, uns aninhos a menos, eu ia te pedir em casamento. Oxi, olha isso! É um gato! Minha, muito obrigado. Vai com Deus. Um grande prazer estar aqui sempre. Obrigada, eu te admiro muito. E qualquer coisa, grite que o esporte estará aqui, eu venho pra cá, enfim. Beijo pra vocês e uma ótima semana, gente. Tchau, tchau, até mais.